DJ Paulinho Único, solta a putaria porra DJ Paulinho Único, é o brabo porra Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão O Paulinho Único deixa as nove a maluco O DJ tá cachorrão fazendo filha até umas horas O DJ tá cachorrão fazendo filha até umas horas Nas cadelas bota, bota, nas cadelas soca 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 No baile das casinha, joga vai safada E na nitroponte, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada E na nitroponte, joga vai safada Tá no cabão redondo, joga vai safada Joga vai safada Joga vai safada M&R cantando, elas entram em emoção Paulinho Único, todas elas entram em emoção Vai ralando a buceta no chão 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 DJ Paulinho Único, solta a putaria Eita, é o metralha dos baile, só mandelão E se é Paulinho Único, moleque é boladão O Paulinho Único deixa as nove a maluco O DJ tá cachorrão fazendo filha até umas horas Nas cadelas bota, bota, nas cadelas soca Nas cadelas bota, bota, nas cadelas soca No baile das casinha, joga vai safada E na nitroponte, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada E na nitroponte, joga vai safada Tá no cabão redondo, joga vai safada Joga vai safada É Mieric cantando, elas entram em emoção Paulinho Único, solta, elas entram em emoção Vai ralando a buceta no chão 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 A CIDADE NO BRASIL